Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas e corrupção de menores em Paulo Afonso. Um homem foi preso, é, a polícia, a polícia foi acionada. E esse homem, ele está sendo acusado de tráfico de drogas. De tráfico de drogas aqui em Paulo Afonso. A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Militar por volta das 8 horas da manhã durante patrulhamento tático. Segundo a polícia, ao ver a viatura, o suspeito jogou um objeto no solo, o que motivou a abordagem da polícia. Dentro do recipiente foi encontrado uma cartela de droga sintética. Ainda na abordagem foi encontrado mais entorpecentes. O preso e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Paulo Afonso para os procedimentos cabíveis. E você está vendo aí, na sua casa, no seu trabalho, essa quantidade, essa quantidade de objetos ilícitos. Balança de precisão, essa aí ó, que você está vendo. Balança de precisão. Dois aparelhos celulares, duas sacolas de erva in natura, aparentando ser maconha. Maconha, pesando aproximadamente 2 quilos. Uma cartela de droga sintética, LSD, vulgarmente conhecida como doce, contendo 23 unidades. Um recipiente de mentos. Um triturador de erva. Uma mochila de costas. 50 reais em espécie. Todo esse material foi apreendido pela polícia. Foi apreendido, meu amigo. Graças a Deus que nós temos policiais para coibir a circulação desses produtos aí que você está vendo. São criminosos, querendo, querendo estar aqui na nossa cidade. Só que a polícia, sabendo, vai atrás desses criminosos. Uma salva de palmas aí, Petrônio, para a polícia militar. Salva de palmas aí, porque todo esse material foi apreendido graças à ação rápida da polícia militar no centro da cidade. Eu falo e repito, se nós não tivéssemos polícia no estado da Bahia, polícia no mundo, o país estava um caos. Estava um caos. Ainda bem que nós temos policiais, civis, rodoviários federais, militares, enfim, para coibir ações criminosas no Brasil. Já estou voltando agora, hein? Já estou voltando agora para o canal do YouTube Chico Sabe Tudo. Já estou voltando para o Facebook. Facebook.